Música Oi, Maria, tudo bem? O vídeo de hoje é com essa maquiagem linda para o carnaval É uma coisa meio... meio sereia Meio sereia glam, né? Cheia de glitter, cheia de brilho Eu espero que vocês gostem desse tutorial E ela tá super fácil de fazer O que dá um pouquinho mais de trabalho é de colocar o glitter mesmo Mas ela tá bem fácil de fazer Não esquece de clicar em gostei pra me ajudar Quem quiser conferir é só continuar assistindo Vamos começar E eu já apliquei primer em toda a pálpebra E a gente vai começar aplicando a nossa fitinha ali no final E, já adianta que a maquiagem é super fácil A gente vai colocar aqui no final do olho Mas tem que ser abaixo dos cílios inferiores Em direção ao sobrancelho Agora eu já vou vir com essa sombra verdinha E eu já vou começar a esfumar ela no meu côncavo Aqui no finalzinho, ó E no côncavo Vou iluminar com essa sombrinha branca E o que sobra eu já vou usar pra dar uma esfumada aqui Um pincel achatadinho Pra sombra verdinha E eu vou aplicar no comecinho da minha pálpebra E no final da pálpebra mó E eu vou aplicar um pouquinho de primer nesse centro Que a gente deixou sem A sombra A gente vai aplicar um pouquinho de primer E com esse mesmo pincel achatadinho Eu vou pegar essa sombra rosa E vou aplicar aqui Que é pra ficar ali no centro Ficar mais forte E com esse mesmo pincel A gente vai vir e vai dando uma esfumada Junto com esse verde aqui Dá pra ver que ele vai ficando meio roxo, né? Agora a gente vem com o pincel gordinho de novo E a gente vai esfumar isso Eu vou fazer a mesma coisa Entre os cílios inferiores A sombra verdinha no final aqui E mais aqui no começo Mas a gente não vai chegar até o canto Aí eu venho só com um pouquinho de primer E venho com o rosa ali E vou dando uma esfumada Eu vou usar o delineador em gel Eu vou usar o delineador em gel Porque Eu não sei se é só esse meu Mas ele é bem cremosinho Então vai ser mais fácil Decolar o glitter em cima Depois A gente faz um delineadão mesmo E antes de tirar a fita A gente já vai aproveitar Pra colocar o glitter E eu vou usar esse glitter Maravilhoso da Byfem Como eu vou usar o delineador em gel Nem precisa de primer Porque ele já é cremoso Então já vai segurar E eu vou começar a aplicar aqui E tem glitter voando Com o mesmo pincel que eu usei Pra passar o delineador E vou dando uma apertadinha Com o pincel em cima do delineador Que aí já vai fixando o glitter Eu tenho glitter por tudo Minha nossa senhora Nossa, eu tô falando glitter Gente no céu Eu vou ficar uma semana Achando glitter no meu quarto Agora a gente já pode tirar a fita E assim a fita ajudou A não grudar na pele O glitter E agora A gente vai fazer Agora a gente vai iluminar O canto interno do olho Com essa sombra maravilhosa Aqui também da Byfem Que é carnaval Então vamos Vamos abusar do glitter Do brilho Gente do céu E agora a gente vai fazer Um detalhe da maquiagem Que é esse Delineado prata E eu vou começar Aplicando um pouco De primer Aonde a gente vai aplicar A sombra No comecinho A gente vai fazer Uma linhazinha assim E aqui Um pouquinho depois Do nosso delineado A gente vai fazer Um risquinho E eu vou usar Essa sombra prata Na hora que aplica Ela fica um pouco Escura Então quem tiver Uma um pouco mais clara Fica melhor E a gente vai aplicar Por cima do primer E agora eu vou vir com Esse glitter prata Da NYX E ele já é em creme Então eu não vou precisar De primer Se tiver um glitter Normal soltinho Tipo esse preto Aí tem que aplicar Um pouquinho de primer Por cima da sombra Eu vou pegar aqui Com o pincel E vou aplicar por cima E não tem problema Se ele ficar um pouco grosso Porque a gente Já vai arrumar Com um ácido flexível A gente vai arrumar Esse excesso Que ficou aqui E vamos deixar fininho E agora pra dar uma realçada Ali na divisão Entre os dois delineados Eu vou pegar Um pouquinho de pó compacto E um pouquinho Dessa sombra branca E vou aplicar E vou aplicar No meio Desses dois delineados E agora eu vou vir E vou dar uma Meio que esfumadinha De leve Tá vendo? Dá uma realçada Na divisão ali Agora a gente vai Pra máscara de cílios Então eu já terminei Passei a máscara de cílios E tô usando Esse gloss da Fenza Que é rosa Eu acho que tem tudo a ver Mais um brilhinho Assim Fica bem legal E eu espero Que vocês tenham gostado Do tutorial Não esqueçam De clicar em gostei Se inscrever no canal E eu espero Que vocês arrasem Por aí Arrasem com as minigas E até o próximo vídeo Tchau Tchau